Você conheceu a Camille quando você foi pro barraco? Isso E quando começou a ficar próxima da Camille Schmidt? Foi por causa do trio meio metro, que era a Ana Lu, eu e a Camille Aí tipo, meio que a gente se juntou Trio meio metro? Isso, aí começou a ficar muito próxima uma da outra Tudo que a gente ia fazer, a gente fazia juntas lá Aí a gente ficou muito próxima a partir disso Aí teve um tempo que eu saí do barraco, fiquei afastada Aí eu, a Camille e a Ana pararam de se falar Aí agora que eu voltei, a Camille também voltou no mesmo período Aí a gente ficou muito próxima, que aí surgiu a duplinha A gente tá muito, muito próxima E por que você saiu do barraco? Ah, porque na vibe também eu tava indo pra escola Então não tinha como eu ir pra lá Porque é na Zona Leste, eu moro na Zona Sul Aí ficar faltando na escola também não dava E eu tinha que ir pro primeiro ano, que eu tava no nono no caso Foi no passado Aí eu voltei quase agora E quem que é a menor do trio meio metro? A Camille Ela é muito pequenininha, né mano? Ela tem 1,50 e a Ana tem 1,54 Eu acho que ela tem 1,48 ali, viu mano? 1,50? Pessoa abaixo de 1,5 é Pigmeu, conhecido como Pigmeu Eu falo que ela parece um pincher Porque a bichinha é brava É brava mesmo? É brava Quando cutuca, ela é brava E o irmão dela também vai pro mesmo caminho, né? Não, o irmão dela é o ano, ele não chega no metro e meio Não chega Ele quer que tá maior que ela? Então ele cresceu semana passada Mas ele tá maior que ela Ele foi de 1,20 para 1,27 É É Ele foi de 1,20 para 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 1,